Tem uma coisa aqui, antes da gente encerrar, que eu quero falar, que eu falei isso... Quando a gente... Uma outra anedota aqui. Quando a gente se falou ao vivo, via computador e tal, não sei se você lembra, mas por causa de uma limitação técnica minha, eu não tinha imagem e você não conseguia me ver, apesar de eu conseguir te ver. Lembro. E eu contei uma história pra você que eu sou muito encarecido por você e gosto muito, é uma coisa que eu tenho de identidade, e aí eu queria contar presencialmente, apesar de eu já ter falado em live, que quando eu era moleque, óculos escuros era uma coisa muito cara. Isso era muito cara, o pessoal não deve ter a menor ideia, mas pra gente que era moleque, moleque que não tinha grana, moleque que gostava das coisas, era só óculos de camelô, aquele óculos que escascava. Ou era muito zoado, ou era muito caro, não tinha o negócio no meio do caminho, né? Não tinha, não existia. Pra mim não existia óculos escuros, era isso. E eu lembro a primeira vez que abriu uma Chili Beans, foi a primeira vez que eu fui ao shopping, e foi a primeira vez que minha mãe comprou um óculos escuro. Que legal, hein? E um óculos escuro que eu gostava, e que eu curtia, e que era acessível. E foi muito incrível poder ver um produto tão bom, sendo acessível, que a gente podia comprar. E acima de tudo, com muito bom gosto, com muita excelência, com muita qualidade. O óculos que eu uso, esse óculos é da Chili Beans. E acho que esse é uma coisa muito boa, de poder ter um produto BR bom, que as pessoas podem comprar, que as pessoas podem usar, dá um orgulho gigante. Então eu queria agradecer você presencialmente, porque marcou minha vida de uma maneira muito positiva. Pô, legal pra caramba. Você não sabe o que faz diferença escutar essas coisas, bicho, porque a gente trabalha pra caramba. E é muito louco, porque é uma geração, a gente tem uma geração, cara, que cresceu Chili Beans, velho. Sim. Entendeu? E uma geração que valoriza Brasil, que fala, pô, essa marca aqui é mesmo nível das outras. Entendeu? Então é muito legal a gente ver isso, escutar essas declarações, pra mim, velho, puta, você não tem ideia, quanto a gente trabalha pra escutar isso, cara. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Caíto Maia. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado pra assistir. Vou deixar um outro corte aqui que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Valeu.